2ª edição da Conferência Económica do Mercado da Cplp, Porto, 3 de dezembro de 2019. Criação de formas consistentes e ponderadas de um mercado económico. Cooperação e parceria entre instituições lusófonas. Melhor inclusão e participação da diáspora nos países Cplp. Agenda Económica. Agenda Política. 2ª edição da Conferência Económica do Mercado da Cplp, Porto, 3 de dezembro de 2019. Confederação Empresarial da Cplp. Mais informações. cecplp.org Dentro de 2ª edição Dentro de 2ª edição da Cplp. Obrigado.